E aí galera, beleza? Professor Elvis John com vocês, terceiro ano não tira férias, vamos continuar nosso curso de História do Brasil, Regime Ditatorial Civil Militar no Brasil. Turma, falamos muito já sobre os governos de Castelo Branco, Costa e Silva, tá? Sabemos que o AI-5 fecha o regime, lembra? AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, mão fechada, ditadura total. E parece que nada foi feito, parece que ninguém fez nada, que ninguém se revoltou e que todo mundo ficou caladinho. Peraí, opa, não é bem assim, ok? Vamos lá? Vou te mostrar. Vários foram os movimentos de resistência em oposição ao regime civil militar. Mas quais? Quais foram eles? Olha, vou mostrar pra ti. Primeiro, greve em contagem em Minas Gerais, Osasco, São Paulo, frente ampla, botei em negrito, hein? 1967, dá vontade de sorrir. Turma, pra você que estuda História aprofundada, isso aqui é muito irônico. Olha os nomes, Carlos Lacerda, JK é Juscelino Kubitschek e Jango é João Goulart. Vamos lá, vocês sabem que JK e João Goulart até tudo bem, conversam, são ali da esquerda. Não JK, mas o João Goulart é mais da esquerda, mas o JK conversa com o João Goulart. Mas Carlos Lacerda conversar, aliar-se a Jango, a JK, é quase imaginável antes do regime militar. Porém, por que isso acontece agora e eles formam uma frente ampla, simples? Porque justamente era Carlos Lacerda que iria ser o próximo presidente do Brasil, segundo a ideia da UDN, os militares dariam golpe e passariam o poder, lembra da última aula da gente? Para os civis confiáveis. Carlos Lacerda, UDN, empresários, grande elite brasileira. Mas, só que não, não foi isso que aconteceu. O regime não durou um ano e meio como Castelo Branco dizia que ia acontecer. Os militares eram divididos em dois grupos, ó, linha dura e aqueles mais moderados. Moderado não significa menos repressor, tá? Os castelistas, que seguem Castelo Branco. E aí, quando os civis da UDN perceberam que o regime não voltaria um ano e meio, veio a rasteira na UDN e a decepção de Carlos Lacerda. E Carlos Lacerda se une a João Goulart. Eu te digo sinceramente que Getúlio Vargas deve ter rodado no túmulo. Só de ver isso aqui, pessoal. Eu queria estar lá para olhar a cara desses três reunidos, tá? Porque realmente é icônico. O regime militar não devolveu o governo. E de um ano e meio, tivemos 21 anos de regime. Beleza? Beleza? Avançando. Passeata dos estudantes. Passeata dos 100 mil. Turma, considerado o maior evento de protesto contra o regime militar. Cuidado, hein? Não é para decorar datas. As datas que nós colocamos aqui é para tu te orientar. 26 do 6. Diz 68. É, peraí, eu não entendo. Como é que é um regime autoritário e tem passeata? AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, AI-14. Deu para entender? O regime não fechou do dia para a noite. Foi o quê? Gradual. 6. O AI-5 só é instituído em dezembro de 68. Nós estamos em 26 de junho de 68. Ainda há a possibilidade de fazer uma grande passeata. Depois disso, é proibido e qualquer movimento é considerado ilegal. Ok? Como a UNE vai ter, União Nacional de Estudantes Universitais. Como a UBIS, a União Nacional de Estudantes Secundaristas. Como vocês do ensino básico, que vão tentar se reunir legalmente. Algumas vezes não dá certo. Vão ser presos, outras vezes nem conseguem chegar a se reunir. Vamos avançar. Vamos lá. Olha aqui. Cinema Novo. 50, 60, 70. Dá uma pesquisada, tá? Dá uma pesquisada. Cinema Novo vai surgir nesse momento e vai ter o seu ápice na década de 70, depois ele cai. Falando da realidade do Brasil. Esse Brasil, claro, com influências de fora, mas falando dos problemas do Brasil, da pobreza do Brasil, dos costumes brasileiros. Cinema Novo. Tropicália. Tropicália MPB. Porém, MPB é muito amplo. O que é MPB? Não dá para definir necessariamente. A Tropicália é um ramo da MPB no qual você tem o quê? Você tem o Gil, Gilberto Gil. Você tem ali o Caetano tocando músicas nacionais, falando de problemas nacionais. É proibido, proibir, é proibido, proibir. A música quase toda é essa. É Caetano cantando, é proibido, é proibir. Ok? E por último, as guerrilhas. Por que o plural? Por que foram guerrilhas urbanas e guerrilhas rurais. Na hora passada eu disse, quais foram as guerrilhas que mais conseguiram sucesso? As urbanas. Porque é mais difícil você encontrar alguém dentro de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, de São Paulo, tá? Que você se esconde em qualquer local. Como é que descobre? Através da prisão de uns, tortura até entregar. É assim que eles faziam. Torturavam, 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 até dizer onde fulano está. Está lá. Vai buscar. Porque pra encontrar alguém dentro de uma cidade grande como aquela, é quase impossível. No congresso da UNE, turma, mais de 1.240 pessoas presas. Esse congresso aqui é em 68. Houve outro em Minas Gerais, o FMG, 800 pessoas presas. Eles tentaram uma na USP, não deu certo. E mais tarde na PUC, 700 pessoas presas. Aí já são os congressos ilegais, depois do AI-5. Deu pra entender? Vamos lá. Avançando. Movimento estudantil, tá? Aparecendo aí o símbolo da UNE, pra onde vocês vão. Vão entrar na universidade. E esse é o órgão que representa os estudantes universitários até hoje. Eu fui no congresso da UNE e ainda tive a oportunidade de ver ainda, descendo de helicóptero, presidente de Cuba, quando ele ainda era vivo. E assisti toda a palestra dele, mais de uma hora e meia, lá no Mineirinho. Mas foi um pouquinho de tempo lá atrás. Quase ontem. Olha aqui. UNE, União Nacional dos Estudantes, era o órgão mais expressivo, não era o único. Eu falei da UBS, tá bom? O que mais? E com reivindicação de proteção. Te preocupa com o que tá colorido. Olha, ó. Que eu marquei. Influenciou significativamente os rumos da política nacional. Congresso da UBS, como eu disse, 68. Olha o que eu tô marcando. Olha a revista Veja. Tá vendo esse caminhão sem digente? Tá? Isso é só estudante. Só estudante preso no congresso. Todos presos. E mais uma imagem. 720 presos na pacata cidade de Ibiúna. Preso. Prisão para os estudantes. Ok? Olha, detalhe. Isso aconteceu aqui. Eu vou dizer mesmo que eu sou eu desse. Na década de 70, pra lá, nós tivemos um governo aqui de João Castelo, onde os estudantes lutaram pela meia passagem. Vocês usam passe, alguns, e não sabem de onde veio a meia passagem. Veio da luta, né, da geração do meu pai. Da geração do pai ou do tio e de vocês, ok? Onde meu pai quase pegou uma bala e quase morre. Não era nem pra eu estar aqui, tá? Segundo ele. Lá na greve da meia passagem. Continuando. Vamos avançar. Passeata dos 100 mil. Essa daqui começou com 50, tá? E depois, ó, 100 mil pessoas em junho de 1968. Governo de Costa e Silva já era linha dura no poder. Olha a quantidade de gente nessa imagem, pessoal. Olha a quantidade. Não dá nem pra contar. Tá? Você faz uma ideia. Talvez tivesse até mais do que 100 mil. As pessoas foram chegando devagar, devagar e pensar que não. Já tinha um número gigantesco. Essa imagem é legal, tá? Ela não é da passeata dos 100 mil. Olha quem tava na passeata de 100 mil. Conhecem esse? De cabelo cacheado? Caetano Veloso. Essa aí é uma foto, ó, que pegava ele no meio daquela multidão gigantesca. E aqui do lado direito, nós temos as atrizes, tá? Pra vocês verem que não foram só os estudantes. Olha o cartaz. Cultura, sim. Censura, não. Contra, a. Censura, a favor da cultura. A atriz, Tônia Carreiro, Eva Wilma, Odete Lara, Norma Brinjal e outros, tá? Fazendo o quê? Passeatas a favor da liberdade de expressão. E o cinema novo. Muitos de vocês não conhecem, tá? Esse cinema de hoje não é esse aqui, tá? Perfeito? No cinema novo nós temos o quê? Cinema novo é um movimento cinematográfico. Ênfase no que tá vermelho. Focava na igualdade social e no intelectualismo. É isso que o cinema novo fazia. Perfeito? E claro, o cinema novo ele vai ser retalhado. Porque quando ele começa a fazer críticas ao governo, o governo começa a retalhar o cinema novo. Então ele vai minguando. De 50, 60, 70, praticamente já não tem mais cinema novo. Os cineastras, muitos foram expulsos do Brasil. E aí ele desaparece, perdão, na década de 70. Ó, nasceu nos anos 50 e foi até 70, como nós falamos. Cinema novo se formou em resposta à instabilidade racial e classista. Guarda isso aí. Racial e classista no Brasil. Legal? E aí alguns filmes, ó. Pagador de Promessa, Deus e o Diabo na Terra do Sol. E se eu fosse listar aqui, nós temos um monte... Grande Otelo, né? Nós temos um monte de filmes aqui importantíssimos desse período, falando das desigualdades do Brasil. Legal? Continuando. Com a crise do cinema novo, lá na década de 70, o que que surge? Eu coloquei até no meu Instagram ontem pra alguns olharem. Olha pra cá. Tu já ouviu falar disso aqui? A censura, ela é política e ela é moral, mas surge a porno-chanchada. Porno-chanchada. O que era chanchada? Chanchada era filmes com muita sensualidade. Mas não eram filmes pornôs, escrachados, como muitos conhecem. Era o filme onde a mulher, ela aparecia meio nua, fazendo beijos e abraços. Agora, que interessante, em pleno regime que censurava e pregava a moral, o cinema novo cai e a porno-chanchada cresce. Olha essa imagem aqui, ó. Do homem beijando a mulher, o homem se encaniza na televisão. Então, essa outra, a mulher, ela tá bem vestida, mas deixa eu te dizer aqui uma coisa que o livro do ensino médio não vai trazer. Olha bem o que apareceu na tela agora. Existiu uma cota de exibição obrigatória para filmes brasileiros. Como o cinema novo criticava e ele foi retalhado, aí a porno-chanchada cresce, porque tinha que ter filme brasileiro. E uma das coisas é que a censura afirmava, só poderia aparecer um seio de cada vez. Deu pra entender? A mulher não pode aparecer com os dois seios. Os órgãos genitais de forma nenhuma. Quando aparecesse as nada, é gazéria, é rapidinho. Então, essas são as regras da porno-chanchada estabelecidas pelo regime militar para moralizar o cinema nacional. Perfeito? Continuando, só é o vídeo onde conta isso aí. Vamos lá. Passando em frente. Dentro dos atores, vou citar nomes aqui importantes, porque vocês não sabem que são atores até globais. Nuno Léo Maia, Antônio Fagundes, Reginaldo Faria, Helena Ramos, Lucélia Santos, Vera Fischer, foi condenada lá na cidade dela, quando ela começou a fazer porno-chanchada. Eu sei que são atores que já não são talvez nem da geração de vocês, mas são atores importantíssimos dentro da história do cinema nacional. Eles migraram da porno-chanchada para o quê? Para o cinema e para as novelas atuais que nós conhecemos. Tá bom? Ok. A escalada do terrorismo. Presta bem atenção que isso aqui é polêmico. Olha que eu coloquei ali a tarde em vermelho. Dupla radicalização. Tanto a radicalização de esquerda como de direita. Então vamos aqui, ó. Eu vou fazer questão de ler alguns tópicos contigo. Principais atentados à extrema-direita. Junho. Tentativa de invasão ao teatro. Mais um. Aqui é a esquerda mesmo. É principais atentados de extrema-direita. Foram à direita. Beleza. De extrema-direita. Ou seja, do governo. E daqueles grupos como a OBAM, tá? Que não era do governo, mas eram patrocinados por empresários. Para retalhar, executar quem fosse da esquerda no Brasil. Tá? 18 de junho, o CCC, comando de caça ao comunismo, ataca o elenco da persa, roda viva. Eu não vou ler tudo, tá, pessoal? Bota aí no vídeo, tu vai lendo com calma. Porque foram muitos, foram muitos ataques terroristas feitas pelo governo militar e por grupos que estavam ao lado do governo. Mas a esquerda também. Olha pra cá, ó. Viu como a setinha vermelha pulou pro lado esquerdo. 68. 31 de março, 66. 3 atentados em Recife. Sequestro. Tá? A casa do dono da Globo, pessoal. Roberto Marinho. Quando começa o regime de abertura, jogaram um coquetel molotófico que explodiu a parte de cima. Por quê? Porque ele patrocinava a repressão. E como o regime estava abrindo, a direita radical começa a se revoltar contra o próprio governo e contra militantes que antes eram contra a esquerda e que agora estavam abrindo mão. Entenderam? Então teve o quê? Terrorismo de direita e de esquerda. A quantidade de militantes do PCdoB que foram assassinados pelo regime militar, pessoal, né? Não dá nem pra contar, alguns eu nem coloquei aqui no slide. Então vocês vão lendo com calma depois para a gente poder avançar. Estão vendo essa foto? Esse é o capitão Carlos Lamarca. Ele vai sair do exército e vai começar a treinar guerrilha. Guerrilha de esquerda. Socialista. Ok? Em 72, olha o resultado. Os militares invadiram a região do Araguaia e executaram Carlos Lamarca e o grupo dele. E na aula passada nós vimos uma imagem de Carlos Lamarca metralhado, né? Foi assim que a guerrilha do Araguaia, que foi o maior confronto direto contra o regime militar. A passeata dos 100 mil foi o maior protesto, pessoal, sem violência. Agora, de confronto direto, foi a guerrilha do Araguaia, tá bom? Que fique bem claro com o Carlos Lamarca. Está vendo a imagem dessa senhora bonita aí, ó? É a esposa dele. Ela também foi presa, torturada e executada. Yara Levenberg. Ok? E esse senhor que apareceu? Líder da ALN, Aliança Libertadora Nacional, Carlo Marighella. Carlo Marighella da guerrilha urbana. Era ele que liderava, olha o que aconteceu com ele. Metralhado pelos militares, morreu dentro de um fusca, traído. Assim morreram os dois grandes líderes da guerrilha. Elos, por que guerrilha? AI-5. Quando AI-5 é estabelecido, não tem como mais manter protestos oficiais. E o quê? Quanto mais se fecha o governo, mais repressivo ele fica, mais a guerrilha vai para cima. Ok? E mais a guerrilha vai lutar contra o governo. Então nós temos terrorismo, sim, de esquerda e terrorismo de direita. Isso aí é um fato histórico. Olha aí, assassinato de Marighella. Avançamos. Ação da guerrilha urbana. Rapidinho, para a gente poder dar uma olhada. Sequestraram três, quatro, na verdade, diplomatas. Para quê? Aí é o diplomata Eric Bruch. Ele é um diplomata suíço. E todas as pessoas aí foram trocadas por ele, tá? Que a guerrilha urbana fez. Aqui nós temos diplomata japonês e diplomata alemão, que foram sequestrados pela guerrilha urbana de esquerda, em troca de seus companheiros. E nessa foto, o diplomata é o embaixador dos Estados Unidos, tá? Charles Brooks Elbring. Ele foi trocado por essas pessoas que estavam sendo torturadas em 69. Então sequestravam diplomatas para trocar por militantes que tinham sido presos, tá? Beleza? Não esquece disso. Tudo isso aconteceu no nosso Brasil durante o regime civil-militar. Conhece essa senhora que está aí na foto? O nome dela é Luísa, o nome dela é Patrícia, o nome dela é Wanda. Não, o nome dela é Dilma Rousseff. Essa aqui é a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Foi presa por assalto a banco, tá, pessoal? Assalto a banco. Aqui é uma foto dela. Ela era até bonitinha, pô, pessoal, o tempo não favoreceu, né? Ela era mais bonita na antiguidade. Legal? Aqui ela é sendo condenada por terrorismo e assalto a banco. E isso não é fake news, tá? Ok? Continuando. Aqui, presidente do Ultragás, que patrocinava a direita para matar comunistas, foi executado pela ANL. Deputado da direita, do MDB, a casa foi invadida. Ele, o deputado Rubem Paiva, ele foi preso, a filha de 15 anos foi presa, a esposa foi presa e depois ele morreu, desapareceu nos porões do DOI-COD. Tem provas disso, tá? Legal? Vocês verem. Usina de Itaipu. E aí, mostra na usina de Itaipu, pessoal, que nós temos o quê? O milagre econômico. Essa foto é de Chico Anísio. Ele foi censurado, sabia? Chico Anísio criou uma personagem chamada Valdemiro Vieira. O que ele era um prefeito corrupto. Disseram que ele estava censurado porque o prefeito no Brasil não era corrupto. Então, Valdemiro Vieira foi censurado, ok? E esse jovem aí, vocês conhecem? O nome dele é Stuart Angel, filho de Zuzu Angel, uma das maiores estilistas do Brasil. Ele era da esquerda, foi preso, foi assassinado com requinte de crueldade, porque ele não estava preso sozinho, 73, sabemos disso. Além do choque, além do pau de arara, colocaram o cano de descarga do carro, ligaram, botaram a fumaça na boca dele e arrastaram ele pelo chão. Assim, quem estava preso com ele disse, até hoje o corpo desse rapaz nunca foi visto. E na nossa referência tem uma reportagem da irmã dele, falando sobre isso, Olhe Lá e Busque, ok? Então, esse aí foi um dos que foi desaparecido. Festivar de Canção, os mutantes, cantores Caetano Veloso e Tom Zé, isso aí é a Tropicália, tá pessoal? Também contra o regime. E aí nós temos Chico Buarque de Holanda, não é a Tropicália, mas já é mais a MPB que a gente fala. Geraldo Vandré, quem são eles? Tá aí, ó. Aí nós temos Chico Buarque e o Quarteto, né, MPB, MPB 4, sabe quem é essa daí? Primeiro Festival de Música, Elis Regina, venceu em primeiro lugar. E aí nós temos Caetano e Gil e temos Geraldo Vandré. Alguém conhece uma música de Geraldo Vandré? Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem e vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem e vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Essa parte eu vou recitar. Assaldados, armados, amados ou não Quase todos perdidos de arma nas mãos, nos quartéis lhe ensinam antigas lições De viver pela pátria ou morrer sem razão Esse rapaz foi torturado até perder massa encefálica Em 86 ele subiu e cantou no Mineirinho ao final do regime militar Geraldo Vandré Testando a cuca agora, tá pessoal? Enem, opinião, podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer que eu não mudo de opinião Ok? Eu vou ficar só com esse primeiro parágrafo Mas claro que você deve ler tudo, tá? Essa música de José Kett fez parte de um importante espetáculo de teatro Que estreou em 64 Olha lá, Rio de Janeiro, no início do regime O papel exercido pela música popular brasileira nesse contexto Evidenciado pela letra da música citada foi de E aí? Letra A? Entretenimento? Letra B? Valorização? Ou de crítica? Tá? Ou de denúncia? Eu acho que pode ser crítica ou denúncia? Ou de mobilização de setores que apoiam a vitória? Essa daí não é Com certeza a letra D Denúncia da situação social política no país Legal? Só mais uma Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Isso aqui é Chico Buarque, tá pessoal? Essa é a música dele E a pergunta vem dizendo assim, ó Identifique nas alternativas abaixo o que corresponde ao contexto histórico brasileiro na canção que está sendo citada Vamos lá? Com certeza o governo de Médici que identificou a repressão no Brasil, que intensificou essa repressão no Brasil Tornou a censura ainda mais rígida, manteve o ato institucional número 5 e foi instituído por Geisel, tá? Que ele dava poderes para fechar o congresso Uma vez perguntaram, pessoal, vou parar por aqui nessa questão, mas eu quero fechar só com um detalhe Para um cantor brasileiro, não fugiu o nome dele agora Juca Chaves Juca, ele estava no show Como é que se reconhece um ditador? Ele disse fácil, mete-se do pé à cabeça No final do show ele foi preso Beijo no coração Valeu galera Tchau, tchau Tchau